Oi, oi, gente! Meu nome é Paula, eu passei em segundo lugar para Medicina na UF no primeiro semestre de 2020 e grande parte dessa vitória eu devo ao professor Vitor Rosadas, do canal Matfrix. Ele me ajudava semanalmente com as minhas dúvidas, dava dicas nas aulas e eu recomendo muito, muito o trabalho dele. Eu consegui fazer 42 acertos na prova de matemática do Enem e fiquei com TR de 963,5. Sendo que nos outros anos o máximo que eu tinha conseguido era 850 no TR. Então é isso, tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ter aula com esse cara que é sensacional. Um beijão, se inscrevam no canal dele!